E aí galera, bom dia, são 10h32 da manhã, sabe quando foi gravado esse vídeo? Dia 9 de setembro de 2015 Estou indo com a carga pra Santo André, esse vídeo agora vem em setembro, vou postar agora que eu estudo em férias Vou lá na cooperativa, depois vou lá pra, hoje é quarta-feira né, se não estiver enganado Esse é quarta-feira, depois vou descarregar aqui em Santo André e depois vou lá pra Guaratinguetá, carregar lá Gravei esse vídeo em setembro, pra deixar o canal, movimentando o canal, pra não perder e não deixar vocês sem vídeo Estamos aqui na Pretz Maia, em São Paulo, no Grande ABC Vou chegar ali perto do, na Avenida do Estados, dando esse carregamento lá Aqui é, Grande ABC aqui, estamos aqui no bairro Bom Jardim, Santo André, São Caetano, São Bernardo Essa região aí, estou ali pra Santo André Então, um dia nublado, temperatura de... Tá, uma temperatura de 23 graus No dia que eu gravei esse vídeo aí, era dia 9 de setembro de 2015, manhã de quarta-feira Deixa um salve aí pra galera que mora na região aí, Santo André, São Caetano, São Bernardo Vou passar aqui pro seu município Ele é adulto aqui, ali embaixo tem terminal, terminal rotoviário E aí, com ele mais um prédio aí do lado Lá na rua Chipre, uma cooperativa Ó o Monza antigo aí, bonitão, ó Branquinho, bem conservado Nossa, esses carros aí, eram os carros, né Quando saiu esses Monza aí Os caras falavam assim, pô, tem um Monza clássico Que legal, de Munster Continuem a Avenida dos Estados por um quilômetro e meio Avenida dos Estados Bairro Santa Teresinha Aqui Tem que tá tranquilo, hoje aqui não tá tão movimentado A gente tem que cuidar com esses carros pequenos Esses retornos, esses carros que se enfiam do lado, por baixo Quando você se movimenta o caminhão Se você bobear, você arrasta uns dois, três aí O povo aqui não tem nenhum pingo de consideração Ó pra você ver, ó Eles não querem esperar o caminhão passar Tem que passar por baixo do caminhão Tá vendo esses caixas em eletrônica aí, hoje em dia é raro, né Você vê isso aí na rua, né Depois dessa moda aí de explodir caixa eletrônica Nave Maria Ninguém quer saber disso aí, né Caixa eletrônica, nem mercado, nem posto Você achar um caixa eletrônico hoje em dia É bem difícil Pertinho aqui já é do cliente É um quilômetro e meio É uma cooperativa Da Alcoa Logo aqui na frente Passa o ferro velho ali Passa esse motel O bairro Cutinga Passa o ferro velho ali Música . 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 Tem que abrir bem para poder entrar Depois daquele posto ali, tem um ferro bem, uma ruazinha na esquerda bem chatinha ali Estacionamento para caminhão 24 horas, bom cimental Igual o estacionamento dá dinheiro, o cara não gasta com nada praticamente, só o espaço físico Tem que fazer seguro essas coisas, alguns tem seguro, outros nem seguro tem Agora aqui nessa rotatória eu passo ela e já pego a primeira a direita Depois daquele postinho ali, eu vou ter que ficar um pouco na faixa Mais na faixa do meio ali para poder abrir porque é muito apertado ali Minha Vanderlei é complicada Eu vou mais devagarinho para deixar o fluxo fluir, assim eu não atrapalho tanto o trânsito Aí eu vou deixando o pessoal passar que daí a hora que eu abrir ali não vou... Saia da rotatória para a Avenida dos Estados, depois vire à direita na Rua Chipre Vire à direita na Rua Chipre, depois vire à esquerda na Rua Monte Carlo Vire à direita na Rua Chipre, depois seu destino estará à direita Vai vir aqui ó, dois barracões Seu destino está à direita Larzinho apertado aqui Vou ter que ver se vai andar mais pra frente Vou deixar bem encostadinho lá do muro Vou não atrapalhar umas outras E se dá mesmo Alô galera, até depois, chegamos